Ora, o verão é propício a ajuntamentos, não é? Principalmente entre amigos, aqueles que são realmente mais próximos, ajuntamentos para grandes cafezadas, grandes almoçaradas, mas principalmente grandes jantaradas, não é? Quando um gajo diz grandes jantaradas é em todo o sentido. Não, por acaso não, o gajo até nem é muito de fazer grandes jantaradas, porque essas coisas ficam caras, não ficam? Ouvi dizer que sim. Não, amigos, estava na brincadeira. E quando digo grandes jantaradas é comer bem, beber bem e ter ali uma boa conversa durante duas ou três horas e que é realmente fantástico. Eu já fui muito mais ligado a essas coisas no passado do que propriamente agora. Eu agora acabo por ser muito mais seletivo e acabo por não ter tanta pachorra para estar com as pessoas como grande parte de vocês já sabem, já têm conhecimento. Vamos fugir por aqui. É só para não estragar os amortecedores. Não vos enerda às vezes estar a ver carros? Todos fodidos. Parecem relíquias a passar ragueirinho nas lumbas para não estragar a suspensão. Parece que aquela merda vai-se partir toda. Há malta que pensa que tem umas relíquias do caralho. Não, sério, nunca... Ou sou eu. Se calhar sou eu que estou outra vez com o meu mau feitio. Bom, vamos voltar aí à comezaina do verão. Bora lá. E então, calhou, no dia de hoje... Porque é sábado, ainda estou aí no sábado. Eu sei que estou a fazer os sete vídeos. Sete dias, sete vídeos. Mas ainda estou no sábado porque domingo eu vou ter um... Ter o quê? Como é que chama aquilo, pá? Ah, vou ter uma celebração. É o Crisma. Eu sou o padrinho do Crismando. É pá, e aquilo vai ser... É pá, vai ser uma seca, meu. Eu vou filmar o quê no domingo? Vou filmar nada. Nem tenho nada para dizer em relação a isso, não é? Embora eu não seja uma pessoa obviamente religiosa, eu diria que serei uma espécie de ateu, mas há certas situações em que eu concordei e agora tenho que cumprir com essas obrigações. Não é só a questão de cumprir com a obrigação. Faço gosto em ser padrinho de Crisma do meu filhado, ok? Portanto, não é só uma obrigação. Mas, é claro que para mim acaba por ser um frete toda aquela história da Igreja e toda aquela envolvência que é uma treta. Mas, resumindo e concluindo, o ponto de encontro é aqui no Rua Machintze. Vocês também já devem ter visto uma ou outra imagem aqui do Rua Machintze com os gajos do costume. Foi o primeiro a chegar. Foi. Aqueles gajos são sempre a mesma história. Marcam para a sétima e aparecem meia hora depois. É isso, são oito e um quarto da tarde. Claro, há sempre atrás e tal. A donzela do meu primote, do machista. Mas tudo bem, tudo tranquilo. É, e ali pelo retrovisor está o senhor Nuno Manowar. Olha, o outro vídeo começou aqui à frente. Não foi o último. Vamos roçar outra vez o patinho no chão? Bora lá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou muito devagarinho. Bom, a ideia é-se então será uma francesinha. E não sou muito daqueles gajos que Ei, a francesinha tem que ser aqui, tem que ser acolá. Não, não sou desses gajos. Mas, o que é certo é que realmente há locais onde a francesinha tem um sabor único. Diria praticamente um aspecto exclusivo. E esta experiência que nós vamos ter hoje na francesinha, numa simples francesinha, é um bocadinho assim, é uma espécie de experiência única. E aqui a expectativa encontra-se no tipo de pão em que se faz a francesinha, que é no bolo do caco. O bolo do caco é um pão típico madeirense, onde é uma espécie de uma pequena broa, não sei se lhe poderei chamar broa. Não vou chamar broa. Vou chamar de pão. Um pão redondo, ligeiramente achatado, e que é cortado ao meio. Por norma é dividido em quatro, em quatro partes, é fatiado em quatro, e é servido com manteiga de alho de retilho. É pá, é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E a ideia que está aqui por trás é de facto a francesinha ser servida no bolo do caco, ou seja, num pão com sabor a manteiga de alho. Eu já experimentei, tive a felicidade de conhecer este local através de uma pessoa, a qual eu vou mandar um beijinho, ok, para essa menina, que me fez conhecer este local, e de facto foi uma experiência ótima. melhor do que isso, e aquilo que eu contava hoje, que seria até porreiro, era a malta poder sentar e pedir a sua cervejinha juntamente com a sua francesinha, e ter um pôr-de-sol aqui porreirasse, mesmo daqueles tipo de topa, fucking maneira. Isso é que era. Olha. Iiii, caralho, não consigo. Olha só. Isto é o máximo que eu vos posso mostrar, porque de facto o sol já está muito baixo. Iiii, que altamente. Que altamente. Bom, se as experiências forem boas, aliadas também, estes pequenos prazeres da vida, que é poder assistir a um excelente pôr-de-sol, melhor ainda. Agora, também dá-me a sensação, que isto está cheíssimo. É normal. É sábado. Que queijo foi o que é que está. Altamente. Já. O Nuno também estava sem referir-se, penso eu, ao pôr-de-sol. É pá, e está realmente fantástico. Caralho, vem esta malta toda para o meu lado, meu. Xiii, não acredito. Eu espero que eles vão, todos vai para a pizzaria, deixem as francesinhas para o resto do, aqui da malta. Oi, que altamente. Fantástico. Temos espaço cá fora. Está-se bem, é impecável. E quase que apanhávamos o pôr-de-sol completo. Quase. Mas não foi o caso. Até o Nelson. O Nelson teve coisas mais importantes para fazer do que vi jantar com a malta. Mas, qualquer das formas, um abraço aí para ir ele. Ok, vamos seguir então a viagem. Vamos agora tomar um cafezinho. Ou seja, a gente começa no rua e termina no rua em Esmoriz. Ok, 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 ok. Eu não sou muito de filmar comida, não sou muito de tirar fotografias, nem nada que se pareça, mas pronto, seria muito mau tom, de minha parte, estavas a falar da famosa francesinha no bolo de caco e não vos mostrar mais ou menos o aspecto da dita cuja, não é? Então pronto, aqui fica só um cheirinho. traz-me boas recordações deste tipo de restaurante, restaurante madeirense, faz-me lembrar dos poucos momentos que tive na Madeira, mas foram boas. E então, a nível de comida, passei uma das maiores vergonhas da minha vida num dos restaurantes na Ilha da Madeira, onde me deram a conhecer a espetada de vaca com osso e que tem um sabor divinal, 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 divinal. E então, eu como gostei da espetada, e é uma espetada relativamente grande, gostei da experiência, sabor fantástico, quando acabei a primeira espetada, decidi comer a segunda e a malta, pronto, está bem, pá, deixa lá o homem comer, ele está satisfeito, deixa-o estar, nada melhor do que ver uma pessoa satisfeita, não é? E quando acabei de comer a segunda, perguntaram-me, então, não me digas que ias à terceira, é pá, se vocês tiverem um bocadinho de tempo, eu até aí matava uma terceira, a sério? Estás a falar a sério ou estás na tanga connosco? Opá, não, é assim, eu gostei mesmo muito das espetadas da Madeira, se vocês tiverem um bocadinho de tempo, é pá, então, mas, come-la toda sozinha, ou podes partilhar um bocadinho agora connosco? Éramos três, e disse, é pá, não, esta terceira espetada, até partilho convosco, pronto, a gente come mais um bocadinho contigo, fazemos de companhia, e assim foi, pronto, e foi ótimo, foi fantástico, a vergonha veio depois, quando chegou a altura de pagar, não tinhas dinheiro outsider, o problema não era esse, o problema é que, uma das pessoas que estava comigo, estava encarregue, de me pagar, de oferecer, o jantar, e foi aí, que eu passei, uma das maiores vergonhas da minha vida, e eu disse, não acredito, ouve lá meu, tu não vais pagar o jantar, porque eu não vou aceitar, e disseram, esquece, não podes fazer nada, porque as ordens que eu tenho, é para vos oferecer, o jantar, vocês estão a ter, estão a ter a noção, daquilo que se passou comigo, gajo, vem do continente, come que nem uma besta, não é, bebe que nem uma besta, ainda por cima sangria, e depois chega ao final, diz assim, este jantar está pago, Outsider, este jantar, é a oferta do meu patrão, e se não pode, não posso aceitar, é verdade, foi isso que aconteceu, e pronto, vocês ficam aqui, com mais uma história, do Outsider, por isso é que o Outsider, tem o tamanho que tem, porque foi muito bem alimentado, na Madeira, a cerveja Coral, também é muito boa, ela é proveniente, da Ilha da Madeira, é uma cerveja que vale a pena provar, e finalizamos, com um shotzinho, um copinho pequeno, que a grande merda, que acabaste de fazer, o azeiteiro, foda-se, é daqueles carros, que tem dois depósitos, um para o gasóleo, e outro para o azeite, a foda, não sei se deu para ver, mas eu vejo aqui, com uma bafurada, de fumo preto, por causa desse, bom, matamos agora no final, então uma poncha, a pescador, e que soube muito, muito, muito bem, a oferta, aqui do restaurante, portanto, obrigadão, valeu a pena, porque como é que é essa história, essa história do álcool, jantar, andar de moto, meus amigos, cada um é responsável pela merda que faz, não é, cada um é responsável por aquilo que come, cada um é responsável por aquilo que bebe, não é, não, não houve exageros, nem nada que se parece, então como diz o outro, quem nunca pecou, quer tirar a primeira pedra, ah, todos fodidos, mas valeu bem a pena, ok, valeu bem a pena, e este tipo de situação, eu não, não, não me chateia nada, fazer publicidade gratuita, ao Dimare, vale bem a pena, ok, se forem aqui da zona, Dimare, praia de, de Voladares, eles também têm outra coisa, que eu acho fantástica, e isto aconteceu comigo ano passado, é que ao lado, eles têm uma, uma tabernazinha, de tapas, e que servem umas tapas, muito, mas muito da maneira, desde as 7 da tarde, até às 6 ou 7 da manhã, valeu bem a pena conhecer, ok, companheiros e companheiras, não vos demoro mais tempo, a malta está de férias, quer é curtir, não quer ver vídeos, no YouTube, principalmente aqui do Alteçada, o gajo que não diz nada, de jeito, agora, vou te prestar atenção à estrada, e prestar atenção, ao colega que vem atrás de mim, ao senhor, Nuno, Facking, Manowar, até o milho frito, claro, claro que experimentámos o milho frito, até um gajo e um restaurante destes, tipicamente madeirense, e não comiam o milho frito, ah, estava um espetáculo amigos, um espetáculo, é na máquina, é na máquina, é na máquina, e é assim se diz, boa noite, e até amanhã,